Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 365 dias de Linux, com 365 dicas de Linux para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um comando que já me foi muito útil, hoje não sei se ele é tão útil porque a internet melhorou bastante, no geral, eu estou falando aqui de uma capital do Brasil, Rio de Janeiro, mas tem muito lugar que tem internet ainda precário, mas já melhorou. Enfim, vou passar o comando, que é um comando que eu usava muito, uso aí de vez em quando, que é o comando wget. Wget, como o nome diz, é janela de download, enfim, para você pegar. O que é um comando? O wget é um comando que fazia download no Linux, que sai da file, né? Pode fazer download de site, pode fazer download de CD, DVD e várias coisas. Então, eu vou passar aqui alguns parâmetros dele, para você ter uma ideia, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quiser só fazer download de um simples site, geralmente ele vai baixar para mim o index.html. Entendeu? Então, ele baixou o index.html do Google. Olha lá, viu? Baixou o index.html. É relativamente rápido. Se eu ditar "-r", não sei se ele vai conseguir, porque, na verdade, se o site lá deixar entrar no diretório, ele vai fazer. Se não, não deixa. A maioria dos sites, antigamente, deixava, tá? Hoje em dia, não deixa mais. É... Vamos lá. Não deixa. Mas, caso fosse deixar, ele deixaria aparecer download, entendeu? Do site inteiro. É... Uma outra coisa, por exemplo, eu posso fazer... Deixa eu tentar aqui um outro site. Terra. Acho que também não deve dar o mesmo problema. Ó, o Terra já está deixando... O Terra já deixou baixar algumas coisas a mais. Então, você já consegue entender que ele faz isso. Agora, se eu colocar... Por exemplo, o link... Deixa eu pegar aqui. Show progress. Ele vai mostrar do lado ali o progresso. Né? Enfim, é um negocicinho bom. Deixa eu botar um outro aqui. Por exemplo, eu posso botar... Alterar o progresso aqui. Deixa eu ver aqui. É, não botou muito, porque o arquivo é pequeno. Né? É... Vamos tentar pegar um arquivo grande aqui, quer ver? Deixa eu abrir aqui o Firefox. Vou tentar pegar um CD, por exemplo. DVD é Ubuntu. Vamos achar o DVD do Ubuntu aqui. Melhor, download. Vamos achar o CD do Ubuntu aqui. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o download, né? Vamos lá. Deixa eu pegar essa página aqui. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Wget. Tem que botar entre as, ou seja, porque tem uma interação, tem um monte de coisa. Olha lá. Tá vendo? Ele tá fazendo lá o download dele. Eu posso fazer com aquele show progress. Vamos ver o show progress. Como é que funciona. Ele já é o padrão, né? Meu Deus, eu vou botar progresso igual a bar. Que é um outro padrão. Quer dizer, ele vai fazendo, assim, ele vai preenchendo. Entendeu? Esse é o padrão, tá? Acho que tem um outro também. Mas, enfim, ele mostra o progresso, tá? Uma outra coisa muito interessante que eu tinha é o seguinte. Caso o seu download caia, você pode dar o "-c", pra ele continuar. Então, "-c", viu? Tá vendo? Ele continua de onde ele parou, tá? Ele consegue ser mais rápido. É... Outra coisa também, caso você esteja debaixo do proxy, né? Tem aquela user, aí, que passou hoje, né? Você pode botar "-usr", igual a tal. "-passu hoje", igual a tal. Na verdade, é o seguinte. Embora esse comando você não use, assim, como pessoa normal, né? No dia a dia, mas você pode colocar em script, né? Então, você pode fazer download alguma coisa, no Wget e tal. Outra coisa mais interessante, aqui, é só pra uma das últimas características aqui do Wget, que eu acho interessante, esse aqui. Esse aqui era bom quando você tinha internet ruim, né? Então, você colocar um Limit Rate. O que que é isso? Não sei se você precisasse baixar um CD do Ubuntu. Ah lá, ele tá baixando a 20k, tá vendo? No meio da tarde. Só que, aí, tipo assim, você tá trabalhando, você não quer agachar internet. Você fala, cara, eu vou baixar a 20k. Então, ninguém vai receber. Então, ninguém ainda percebeu.